Eita pessoal, mais uma vez aí o diretor Rodrigo eliminou mais uma vez em geral da grande conquista em cada casa disputar uma competição que totalizou em 30 pessoas ao todo. A casa verde foi a mais rápida e se deu super bem e se salvou da possível eliminação. Agora vamos ver quem saiu de a grande conquista. 20 participantes enfrentaram a zona de risco. 11 então garantiram a permanência na vila, mas 9 acabou sendo eliminado aí. Os 9 eliminados foram a Tacito Cury, Aisha, Babir Cris, Agda, Natan Camargo, Jun Falcão mais conhecido aí como o Rei da Cacimbia, Francis Souza, Rafa Sante e Carol Moniana. Esses foram os 9 aí pessoal, eliminado. Vale ressaltar que entre esses eliminado aqui, o filho de Luciano também foi eliminado, né? O Natan Camargo. Pediu pra sair aí pessoal, eles foram totalmente eliminados. Agora o que o público mais voltou para permanecer no reality show foi a Sara, a Tati, o Eric, o Cavalo, o Marcos Oliver, Rayane Diniz, Murilo Dias, Janiele Nogueira, Thiago Dinizio, Maria Oliveira e Gabriel Rosa. Ou seja, tá mais perto do que longe aí pra ver quem irá entrar aí, né pessoal? É na grande mansão, a mansão mais cobiçada aí por todos. E aí